Alô, boa tarde a todos, é prazer estar com vocês aqui. Rapidamente eu vou explicar aqui o grupo GPG, que é o grupo do Pacto Global, por que ele foi criado. Em 2016 o CRA decidiu apoiar todas as iniciativas do Pacto Global e por isso tornou-se signatário. E criamos esse grupo de excelência para integrar e alinhar as ações do CRA com os princípios do Pacto Global. Tudo isso está muito voltado para a agenda 2030 da ONU e os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. A gente sabe que para o administrador, que já tem uma abrangência muito grande na sua atuação, é muito importante complementar com essa agenda 2030 da ONU, no sentido de realmente alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável. Alguns membros desse grupo estão altamente vinculados a esses objetivos e têm uma experiência prática significativa nessa atuação. E hoje a gente está com dois membros do nosso grupo, o Gibraíl e a Ângela, que irão nos trazer questões muito interessantes da moda e o desenvolvimento sustentável. Nós estamos querendo selecionar novos membros e, para tanto, por favor, os interessados entrem em contato aqui com o CRA ou no próprio e-mail pessoal meu. Eu gostaria, então, de rapidamente mostrar o próximo slide com o currículo da Ângela e do Carlos Magno de Ibrail, que vão ser os apresentadores do tema apresentado pelo nosso grupo. Obrigado pela presença e boa palestra. Por favor, Ângela e de Ibrail. Muito bom. Enquanto isso, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. É uma honra poder participar e, de alguma forma, poder contribuir com esse evento. Tenho acompanhado todas as palestras e é um evento realmente sensacional, muito informativo, instrutivo. Então, vamos lá. A nossa proposta é informar que a moda pode melhorar a economia e a sustentabilidade. Podemos seguir. Com a pandemia, uma série de fatores econômicos e sociais, como todos nós sabemos e sentimos, foram aceleradas. E, nesse contexto, houve uma série de projeções e sugestões para enfrentar esses desafios. E, dentre essas, eu gostaria de destacar o criar emprego. Na verdade, nós passamos três dias falando de trabalho. Eu imagino as 13, 14 milhões de pessoas desempregadas assistindo o nosso seminário. Eu achei o seguinte, me veio uma imagem daquela criança pobre diante de uma doceria, vendo as pessoas comendo doce e ele não podia nem comer pão. Então, eu acho que a criação... É evidente que o trabalho humanizado é muito importante. Mas a criação de trabalho é dignidade. Vamos passar para o próximo? E, exatamente, sem alguma vaidade... Porque, na realidade, eu trabalhei anos na indústria do vestuário e tenho uma certa paixão, que na verdade não é certa, é evidente paixão pelo setor, a mão de obra do vestuário é intensiva. A mão de obra do vestuário só perde para a indústria de construção civil. E ela tem um detalhe, é o menor custo para construir um curso de trabalho, porque o equipamento é pequeno e a habilidade não é muita para se tornar um profissional. Então, eu gostaria que você pulasse dois slides. O próximo. Na verdade, com tanta capacidade de absorção de mão de obra, ela foi parar na China. Ocorre o seguinte, com a instalação, com a aprovação do Pré-Té-Porté, que é o Pronto para Vestir, os países criadores de moda, as cidades criadoras de moda, elas começaram a produzir. Se alguém tem um pouco mais de idade, lembra de Nova York. Nova York tem um setor que uma quantidade imensa de edifícios eram fábricas de confecção. Ocorre que houve uma migração. Todas essas cidades importantes que criavam moda ou que produziam moda para o próprio consumo, houve uma migração na busca da menor mão de obra possível, no sentido de custo. Na realidade, nós perdemos muito. Por quê? O Brasil tinha uma robusta indústria de confecção. que, em todos os níveis, era importante a função da costureira domiciliar, uma máquina só, da costureira, de grupos de costureira, das oficinas externas e das grandes empresas com o seu plantel de máquinas. Então, acontece o seguinte, dois fenômenos, o fast fashion, que intensificava a má qualidade, e o dólar, insustentável, com rápido crescimento de 50%, eles estão dando uma grande oportunidade para nós. Nós podemos reinstalar essa indústria que cria novos postos de trabalho, a um valor irrisório, e você volta a dar dignidade a uma série de pessoas que, até aquelas que não têm condição de sair de casa, instala uma máquina em casa, e você cria novamente aquele rol de costureira externa. Você volta a um... Então, vamos falar... Então, falamos da moda sobre mão de obra. Mão de obra com o sonho de chegar àquilo que a gente falou aí durante três dias, o trabalho. Trabalho já é difícil, mas de inumanizado, que beleza. seria, né? É comer pão, não é isso? E comer o doce, né? Bom, nós estamos diante de um fenômeno de valor. O produto interno, o PIB, vamos dizer assim, da moda, é 2,4 trilhões ao ano. Para vocês terem uma ideia, o PIB de 2,4 é maior que o PIB do Brasil, é maior que o PIB da Itália, é maior que o PIB do Canadá e maior que o PIB da Lúcia. Ocorre que, desses 2,4 trilhões, 500 vão para o lixo. E um terço das pessoas usam as roupas só no primeiro ano da compra. E mais, nos últimos 15 anos, houve um aumento de 60% no consumo. Tem um outro detalhe, a indústria da moda polui mais que os navios e os aviões e distribui gases estufa de 8% a 10%, de 8% a 10% de todas as emissões globais. nós, desculpe o costume, que, na verdade, eu nem atualmente estou mais no ramo de moda, eu estou no outro ramo. Não, volta um pouquinho, por gentileza. Eu estou aqui no 20, o ramo de vestuário, ele é o segundo ramo industrial que mais utiliza a água. E ainda mais, 20% das águas residuais do mundo são responsabilidade da indústria do vestuário. E os oceanos recebem 500 mil toneladas de microfibras sintéticas por ano. Bom, esse é o lado ruim. Vamos para o lado bom. Pode virar? Pode? Mais um. A resposta está sendo absurdamente ágil. A H&M, ela criou uma, ela criou uma cortina que protege o ambiente. A Prada, eu estou aqui com dificuldade de aumentar. Eu não consigo aumentar, né? Ah, tá bom. A Prada lançou com sucesso mochilas feitas de plástico recolhido dos oceanos. A vida prevê uma renda de um bilhão de dólares em tênis desenvolvido com material natural. e a Aosklen lançou bolsas de couro com o nosso pirarucu da Amazônia. O pirarucu não está mais em extinção e ele é criado em cativeiro. E ele tem um couro muito interessante para a moda. Vamos seguir? A IKEA criou uma cortina que protege o ambiente. A Malve é uma das empresas mais inseridas no processo de sustentabilidade. A Marisol ela mudou interessantemente o termo consumidor por usuário. Isso significa muito. Inclusive em novembro ela vai dar início àquilo que o mercado do automóvel sabe fazer. Você compra um carro novo dando o velho como entrada. ela vai aceitar a roupa usada como entrada da roupa nova. Por favor, o próximo. Bom, a NRF National Retail Federation é o maior evento do varejo. Nesse ano em janeiro ficou evidenciado uma série de postulações que introduziram novas formas de comercialização. Uma delas significa o seguinte as pessoas entram num clube por exemplo o setor feminino hoje tem muitas mulheres em posições significativas nas empresas elas pagam uma mensalidade e tem roupa nova quando elas quiserem. Pode ser todo dia pode ser para uma festa. Também a locação de roupa e a venda de roupa de segunda mão que está se estendendo. Há empresas com grandes volumes já nessas novas ações. E uma outra questão é que empresas como a Renner a C&A e as lojas americanas elas têm a carteira 2019 do índice de sustentabilidade empresarial Bovespa. E se não bastasse isso eu creio que tem uma coisa importantíssima. A coisa mais difícil no varejo de moda porque moda tem SKUs em muita quantidade você tem o modelo o tamanho a cor enfim o estilo e a coisa mais importante é como é que você vai abastecer uma loja você tem uma cadeia de lojas como a Renner tem 300 lojas em regiões diferentes com as pessoas com alturas diferentes com tudo diferente quanto mais se acerta na previsão de vendas mais você barateia o seu produto mais você atende melhor a sua demanda e já tem tido sucesso usando a inteligência artificial isso não vai parar isso vai dar uma drástica queda nos preços e quem gosta de liquidação é bom colocar a barba de molho porque com certeza elas vão ter menores forças você podia bom agora nós vamos apresentar aqui pela nossa bióloga que é a Ângela a Ângela é CEO da Manancial a Manancial está lançando um projeto sobre mão de obra e o nosso sonho todo é que todo esse pessoal que está muito distante do nosso seminário de trabalho humanizado que tenha pelo menos trabalho que cada vez possa se aproximar mais dessa questão do trabalho digno Ângela por favor em relação a moda o que a gente pode observar muito conforme o Carlos fez a abordagem os números são realmente muito grandes né um PIB de mais de dois trilhões e ao mesmo tempo 75 milhões de geração de empregos então são números grandes a nível econômico a nível social e em relação aos níveis de impacto ambiental também são muito grandes o mais importante de tudo isso é justamente os cases que nós temos de sucesso é possível fazer de maneira sustentável é possível fazer valorizando além do capital financeiro além do capital social também o capital ambiental haja visto que nós dependemos do ambiente do qual nós vivemos e nós como seres humanos nós somos extrativistas nós retiramos da natureza e nós devolvemos tudo na forma de lixo então nós realmente precisamos repensar o nosso perfil de consumo o nosso perfil de produção tudo isso é necessário contabilizar para que uma empresa ela possa iniciar essa jornada de sustentabilidade ainda falando sobre as empresas que estão listadas na bolsa de valores a Bovespa no Brasil convém dizer que existe uma carteira diferenciada isso acontece existe uma carteira diferenciada dentro da Bovespa que valoriza empresas que contempla na sua gestão na sua governança além do capital financeiro manufaturado além do capital humano também outros capitais como capital ambiental capital natural capital reputacional o capital do network então as empresas que estão listadas no easy que é o índice de sustentabilidade empresarial da Bovespa elas oferecem um diferencial elas oferecem uma segurança maior para o investidor e aí entrando um pouquinho nessa questão de investidores existem muitos investidores hoje querendo entrar no Brasil e investir em empresas que tenham justamente essa pegada de sustentabilidade então foi muito importante essa colocação vamos dizer assim desses cases de sucessos de empresa que contempla na sua gestão as questões além de tributárias além de financeiras manufaturadas sociais importantíssimos capitais nós observamos nas redes sociais a reunião que aconteceu que é justamente o foro econômico global que a pauta principal nós estamos falando de foro econômico foi a questão ambiental então nós estamos realmente no momento no momento de virada no momento de retomada aonde a humanização a sensibilização ela é muito importante e dentro desse contexto daquilo que nós nos propusemos a trazer aqui como informação o projeto linha certa é um projeto idealizado com o propósito de alcançar pessoas que vivem em condições vulneráveis quando se fala em diversidade quando se fala na inclusão especialmente na inclusão nós estamos obviamente dizendo que existe que existe uma exclusão até porque essas pessoas essas comunidades elas serão vamos dizer incluídas existe toda uma estratégia para isso e dentro dessa estratégia para o setor têxtil nós desenvolvemos esse projeto que é o projeto linha certa o que é o projeto linha certa como ele foi idealizado foi através de estudos foi através de pesquisas que nós identificamos números muito grandes de pessoas que encontram em situações de vulnerabilidade excluídas da sociedade e nós chegamos até as unidades prisionais aonde o Brasil está hoje em terceiro lugar em população carcerária no país a gente vê muito hoje muitos presídios tem cidades do interior de São Paulo que a população carcerária é maior que a população da cidade vou dar até o nome da cidade o município de Lavinia interior de São Paulo tem três unidades prisionais e a cidade abriga aproximadamente cinco mil detentos e a população da cidade são de três mil e quinhentos aproximadamente a população então são números realmente muito grandes hoje Estados Unidos tem a maior população de detentos depois a Rússia e depois o Brasil e dentro desse contexto o Brasil hoje solta esses detentos em torno de mil e duzentas pessoas por dia dessas mil e duzentas pessoas por dia que são soltas que saem da unidade que cumpriram as suas penas nem dez por cento delas conseguem serem inseridas no mercado e o que acontece 70% dos crimes dos roubos que acontece no Brasil e nós fizemos um estudo muito forte em São Paulo porque nós vamos iniciar projetos em São Paulo e também no Sul é um número muito grande em torno de 70% dos crimes cometidos na cidade inclusive de São Paulo são realizados por ex-detentos ou seja eles saíram eles não estavam preparados eles não tiveram oportunidade e eles voltaram para as unidades prisionais então isso é um problema muito sério de 2000 a 2016 houve um crescimento estrondoso do número de detentos no país foi de 455% então assim tem crescido muito e quando se fala em risco ou crise econômica sanitária como a gente está vivendo as duas na verdade agora nesse momento se fala também no aumento da violência no aumento de tantos problemas sociais então se entre 2000 e 2016 houve esse aumento provavelmente esse número tende a crescer então pensando nessa população nesse perfil foi que nós desenvolvemos esse projeto o que a gente pode observar que das mulheres presas a sua maioria são jovens são mães tem baixo nível de renda de educação e estão em grande situação de vulnerabilidade então isso é muito sério e outra informação importante que 87% das mulheres nunca que foram presas elas nunca tiveram a carteira assinada e nesse número 0.3% é que cometem crimes graves e os outros são considerados crimes leves então o objetivo do nosso projeto é oferecer capacitação técnica preparar não só mulheres mas homens e mulheres que estão em situação de cárcere receber instrução receber uma formação para que eles possam a partir do momento que eles saírem e cumprirem suas penas eles estejam mais preparados para o mercado mais preparados para serem ressocializados dentro desses objetivos nós desenvolver elaboramos os objetivos específicos que vem ser justamente a capacitação aprendizagem tanto técnica quanto profissional desenvolver realmente um trabalho dentro das unidades prisionais junto com as empresas estabelecer ações socialmente sociais e responsáveis no sentido de capacitação em costura em cortes em montagens para oferecer para se prepararem para atender o mercado têxtil e de moda no Brasil já existem várias empresas que já fazem esse trabalho há alguns anos tem empresas que já lançaram coleções feitas por essa mão de obra então é muito importante nós valorizarmos e contemplarmos essa mão de obra então nós temos como objetivo específico justamente esse capacitar preparar desenvolver especializar essa mão de obra essas pessoas para essa mão de obra para que quando elas saírem elas possam estar mais preparadas elas possam ter a sua máquina comprar a sua máquina de costura e é interessante que eu já tenho trabalhos feitos em unidades prisionais e eles e elas querem muito eles querem aprender eles têm sede de conhecimento eles passam todo o tempo ali vamos dizer assim ociosos então quando vem uma empresa oferecendo uma oportunidade eles vão ter diminuição da pena então tudo isso é muito interessante e esse trabalho todo ele está enquadrado dentro do Pacto Global das Nações Unidas o Pacto Global ele hoje é uma bússola para as empresas entrarem dentro de uma estratégia de sustentabilidade de desenvolvimento sustentável então esse projeto ele abrange oito ODS oito objetivos de desenvolvimento sustentável então quais são esses oito o primeiro é erradicação da pobreza a partir do momento que você capacita e você profissionaliza essa mão de obra eles vão passar a ter uma fonte de renda abrange e é interessante que os ODS eles se comunicam né então o outro é fome digo deixa eu só aumentar um pouquinho aqui erradicação da empresa isso desculpa erradicação da pobreza depois vem combate à fome depois o terceiro saúde e bem-estar eles vão ter uma qualidade de vida melhor e também poder oferecer isso para sua família uma educação de qualidade porque a nossa proposta é levar instituições como o Senai por exemplo que também tem esse projeto de mão de obra né inclusive em unidade prisional então isso isso realmente é muito bacana porque você consegue unir instituições né então é trabalho decente que é o oitavo ODS crescimento econômico você começa a fomentar você começa a trabalhar a gerar renda então você começa a a a a a fomentar esse empreendedorismo né que é nato no no brasileiro a redução da desigualdade buscar tirar essas pessoas da linha da miséria né isso é isso é muito muito importante outra a paz e justiça né instituições eficazes todos todos aqueles que forem participantes desses projetos eles vão receber treinamento capacitação orientação de assistentes sociais de advogados para eles entenderem o que está acontecendo quais são os caminhos que eles podem trilhar quais são as oportunidades que eles podem ter a partir do momento que eles saírem dali que ele pode é é sair dali e criar uma fonte de renda se tornar um empreendedor e o Brasil tem vários é cases né de pessoas que tiveram tantos anos é presas e que tiveram uma oportunidade e se tornaram grandes né isso é muito bacana e o 17º ODS é são as parcerias né com instituições então a proposta desse projeto é justamente da oportunidade fortalecimento de uma população né que hoje nós sabemos que eles encontram-se isolados na sua maioria os números demonstram isso claramente que eles não conseguem até quando vai se fazer a preencher né o currículo consta lá na pesquisa né ele tem lá uma marca no seu passado ele pagou a pena né mas ele vem com aquela marca então realmente dificulta a inserção dele no mercado e a nossa estratégia a partir do momento que essa mão de obra eles forem capacitados é justamente fazer parceria com instituições que já tem esse propósito essa missão que já realizam a ressocialização a reintrodução ou introdução dessas pessoas no mercado de trabalho trazendo pra eles dignidade trazendo qualidade de vida trazendo pra eles bem-estar porque é muito importante a pessoa se sentir valorizada e quando se chega com um projeto desse em unidades prisionais o feedback é muito grande a alegria é muito grande a satisfação e a gratidão dessas pessoas são muito grandes então isso é muito bacana né e todo esse trabalho né vamos dizer assim a fase preparatória dele contempla a criação de uma oficina dentro da unidade prisional é um espaço reservado que a gente cria-se né coloca máquinas equipamentos tudo aquilo que é necessário pra aquilo que vai ser produzido né então vem depois você criou a estrutura física né e colocou as máquinas e os equipamentos aí entra a capacitação deles formação de corte de costura de tudo isso e depois nós vamos desenvolver um procedimento operacional padrão pra que aquilo lá seja um multiplicador eles saiam dali da onde eles estão como profissionais já sabendo o que fazer e o que produzir e sendo um multiplicador isso é muito importante resultados esperados né a capacitação profissional e de empreendedorismo formar mão de obra ressocialização produção industrial de qualidade até porque as empresas elas vão produzir coleções ali e ela precisa atender o mercado obviamente cada vez mais exigente né todos nós queremos quando vamos comprar alguma coisa que tenha qualidade então isso isso é fundamental né saúde e bem-estar psicológico de todos então esse é o projeto linha certa você pode conhecer um pouco mais sobre ele né através do meu instagram que é Angela EP Garcia né ali eu estou colocando todas todas essas vamos disponibilizar todas essas informações então a princípio é isso é apresentar esse projeto dentro de toda essa estratégia de humanização inserindo essa sociedade essa sociedade essa população hoje tão carente de investimento nela eu me coloco agora à disposição para perguntas esclarecimentos e detalhamentos claro com certeza eu agradeço muito a vocês ao Carlos Magno e a Angela por essa brilhante apresentação e vamos sim vamos às perguntas bom a Sibeli Ligório ela quer saber o seguinte em 2020 a atividade de vestuário foi uma das cinco primeiras que tiveram maior número de empresas fechadas talvez por dificuldade na gestão como administradores como podemos colaborar na gestão acredito que essa pergunta seja mais direcionada ao Carlos não sei ok ok olha exatamente é pelo benefício como a montagem de um negócio de confecção não exige muito capital há muitas pessoas que apostam em capital de giro a ser formado durante a operação normalmente esse é o principal erro é o mesmo processo das franquias de moda as pessoas fazem a conta e esquecem do capital de giro próprio normalmente é isso e tem um uma outra armadilha que se o negócio é para criar moda a criação de moda exige uma série de conhecimentos e de participação participação em ambientes onde tem a criação de moda não é uma coisa fácil porque é muito criação é muito talento a técnica é essencial mas talento é fundamental perfeito Carlos bom agora essa pergunta é direcionada para a Ângela a Vera Cecília Pereira quer saber o seguinte seria interessante na verdade ela faz uma afirmação e depois pergunta seria interessante que esse projeto pudesse ter núcleos também nos bairros abandonados para que pudéssemos atuar antes da prisão já existe algo pensado nesse sentido Ângela existe hoje eu estou à frente do instituto instituto manancial de sustentabilidade socioambiental e nós estamos com um projeto com moradores de rua e vamos iniciar também com comunidades esse projeto com moradores de rua o nome desse projeto é projeto Varal nós pegamos nós doamos roupas para os moradores de rua e no momento em que nós vamos até lá nós conversamos nós levamos alguns profissionais conosco e esses profissionais já fazem um trabalho de conscientização de sensibilização do estado em que eles se encontram do risco em que eles se encontram então nós já começamos esse trabalho dentro dentro de um perfil e a tendência nossa é caminhar hoje nós não temos apoio externo o instituto ele não tem recursos externos então é um projeto que está caminhando não na velocidade que nós gostaríamos mas a tendência é que esse projeto cresça nós iniciamos em São Paulo e nós queremos criar multiplicadores dele em todos os estados o que a gente observa por exemplo por experiência com moradores de rua seja ele morador de rua opcional porque existe isso existem moradores de rua que decidem morar na rua né e tem os mendigos que eles não conseguem enxergar uma luz no fundo do túnel né então nós iniciamos um trabalho com eles já em São Paulo e nós vamos ampliar esse trabalho com relação às unidades prisionais o que facilita vamos dizer assim é que ali você tem uma população que logo e a gente procura trabalhar com casos mais delicados digamos assim justamente para prepará-los para que no momento da saída eles saiam já conscientes do papel dele na sociedade da importância do papel dele na sociedade como cidadão do bem como um trabalhador como alguém que vai gerar renda doalal do 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 A CIDADE NO BRASIL